Olá amores, hoje eu estou aqui em um parque bem gostoso e eu vou descer essa rampa, mostra aí produção Eu vou descer com meu patinete Tchau Tchau Olha, claro, ele quer comer O cara pega um pouco de amendoim lá Gente, olha que gracinha esses quilos, é muito fofo Correu Está correndo, claro Nós viemos fazer um piquenique e olha só quem está aproveitando, gente, que lindinho Que bonitinho Que bonitinho Vem, Clarinha Nossa, você aprendeu a andar de patinete, hein? Cuidado, menina, assim você me mata esse coração Gente, olha que parque mais bonito Olha que lindo, que sossego que é aqui Vem, Clara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aê, Clarinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, Clara, cuidado Alex, cuidado, eu estou com medo Cuidado, Clara Cuidado, Clara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aê, Clara Tchau